Ei! Entrou alguém aqui! Será que o nosso segredo foi descoberto? Quem pode ter sido? Você tem algum suspeito? Bom, a porta não foi arrombada. Isso pode ser uma pista. Me ajuda aqui. Rugido de fera, elevador arranhado, clubinho revirado. Amigos, tem ruído nessa história. Nós precisamos investigar. E essa é mais uma missão para os imensíveis... Os imensíveis? Você... Você não vai tirar a luva? Eu tô bem assim. Os serinos... Detetives do Prédio Azul! Olhem! Escamas... Escamas é... Pode ser de peixe ou de cobra, né? Mas azuis? Acho estranho. E... O que é aquilo? Parece um... Uma unha de algum animal. E um fio de lã azul. Vamos guardar essas pistas. Bebê, quer dizer que o teu baldo tem um gabinete em outro lugar? É. Lá onde ficava a Casa Bizâncio. E você viu algo de estranho no prédio hoje? Tipo gatos, garras, leite, monstro com escamas azuis. Mas o que você tá falando? Eu passei o dia inteiro estudando teletransporte em Pirine. Aliás, vem aqui, cobaia. Vem, aqui, cobaia. Espetaculoso! Onde ele foi parar? Mas... Relaxa, galera. Tô aqui. Você tá bem? Tô. Ufa. Ai, viram? Ainda não funciona como eu queria, mas... Ajuda a espantar os pirralhos. Pelas barbas do biso, partou. O que houve, Brise? Que ruído forte foi esse? Alguma coisa deu muito errado. Uma gata gigante. O que é? Ela era uma gata normal que eu peguei pra brincar. Eu dei leite pra ela no caldeirinho e eu acho que o leite misturou com algum resto de poção. E aí, deu nisso. Peraí, então foi você que pegou o leite lá da portaria? É, fui eu. Mas agora chega de perguntas e me ajudem. Você só faz confusão, hein, Brisa? Tá, eu vou tentar um feitiço novo que eu aprendi. Bicho peludo e graúdo, volte a ser fofo e miúdo. Ai, Bireia, você tá muito poderosa. Eu sei. Agora, tira essa gata daqui antes que a Tia Leucard já veja. E... Para de aprontar, né?